Olá, eu sou a professora Georgia e essa semana nós iremos falar sobre música, especificamente sobre sons agudos e graves. O som agudo, ele é uma vibração rápida e um som fino. Já o som grave, ele é uma vibração mais lenta, mais grosso. Podemos utilizar como exemplo o som agudo as vozes das meninas e podemos utilizar como som grave as vozes dos meninos. Além dessas vozes e esses sons sobre agudo e grave, nós podemos usar sons de objetos para usar como exemplo. Por exemplo, um sino. Será que é agudo? Será que é grave? No caso, agudo. Grave. E na natureza também encontramos essas vibrações que se classificam entre agudo e grave. Vamos escutar esse som aqui. Um gato, o que seria agudo ou grave? Agudo. O som de um elefante, temos como um som grave. Já que eu dei esses pequenos exemplos entre agudo e grave, só recapitulando um pouco, o som agudo, ele é um som mais rápido, mais fino. Som grave é um som mais grosso e mais lento. Então, você aí na sua casa vai montar uma tabelinha mais ou menos como essa e vai classificar as vozes que tem aí na sua casa. Sua voz é aguda ou é grave? A voz do pai é aguda ou grave? A voz da mamãe é aguda ou grave? As pessoas que estiverem aí na sua casa, faça um teste, escute a voz e monte essa tabelinha. Depois que vocês fizerem essa atividade, terá a segunda tabelinha. Vocês farão com os objetos. Pode ser garfo, pode ser sino, pode ser madeira. Escolha os objetos, escute o som e marque se é som grave ou som agudo. Por essa semana é só. Tchau. Tchau.